Olha só o que que temos aqui, tenoutossauros e também piteira. Eita, nosso tenouto tá atrás de mim, velho. Eita, nosso tenouto é rápido. Olé! E olha o piteira voando ali, ó. Tô dando olé aqui direto. Olha o piteira passando por nós. Enquanto... Caraca! Enquanto a gente corre aqui dos tenouto, piteira zoando. Piteirinha ali em cima. Caraca, velho. Olha aqui em cima, ó. Que bonito. Olé! Tô brincando demais, né? Porque a tela já tá feia. Vamos ver se eu consigo saltar em algum deles. Aí! Grudei, 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 grudei! Aí, ó. Eita! Ai! Ai! Nossa! Mas eu consegui grudar. E o piteirinha tá aqui em cima, ó. O piteirinha tá de boa. Tá nem aí, é. Caraca, eu tomei uma só. Nossa! Ih, é melhor eu correr daqui. Vou fugir. Vambora! Quase me acertou. Nossa, eu vou fugir. Corre, 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 corre. Corre, que eu tô vindo. Corre, que eu tô vindo. Vamos fugir. Tem ninho aqui de tenouto. Só pode, só pode. Tá, escapei. BD. Consegui? Fugi. Ok. Vou embora. Vamos dizer tchau ali pro tenouto e tchau pro piteira também. Conseguimos escapar aqui tranquilamente. Caraca, velho. Que grito é esse? Será que é o piteira? Eu acho que é o piteira. Tá, eu vou deitar aqui, ó. Pronto. Descansar um pouco. Ó o piteira chegando, ó o piteira chegando. Passou aqui, velho. Caraca. Deu um rasante aqui próximo da gente. Deixa eu me levantar. Eu tô me recuperando já, tô de boa. Ih, pra onde ele tá indo? Caraca, ele cruzou muito perto. Olha ele passando de novo, ó. Olha ali. E aí, que belo, galera. Sério. Muito lindo. Ele tá dando umas voltas ali, ó. Será que ele vai tentar me pegar? Vou tentar pegar ele. Vamos ver. Ó, ele tá voando lá, ó. Hum, difícil. Muito difícil. Tá vindo, tá chegando, ó. Ih, caraca. Vai cruzar aqui. Vou tentar pegar ele de novo. Vem, piteirinha. Ó o piteira que vai pousar, velho. Pousou. Pousou. Eita. Que susto, velho. Do nada o cara veio na minha direção. Será que ele me mordeu? Não, não. Mordeu, não. Não mordeu. Tá, foi embora. Ele veio zoar aqui, ó. Não, tá vendo de novo ali, ó. Ó, tá vendo, tá vendo. Tá vendo. Vou saltar, ó. Ó, foi. Ah, quase. Pousou. Amigo, amigo. Amigo, piteira. O cara tá me zoando, velho. Tô sendo trollado pelo piteira. Saltou ali. Ó, os tenontos. Tão bravo os tenontos. Eu estava voltando pra caçar os tenontos. E olha só o que eu tô vendo daqui. Claro, né. É óbvio. Ele tava tentando pousar aqui antes. Ele tá ali ocorrendo, ó. Ali ele. Olha só. E aí, amigo. Calma, amigo. Não. Ele foi embora. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ah, foi embora agora. Ah, galera. Ele tá querendo pousar aqui nessa área. Será que ele tem ninho aqui? Sei lá. Ah, foi embora agora. Tá, vamos lá caçar os tenontos logo. Vamos deixar o piteira ali, coitado. Vamos ver como a gente tá devido. Tá bem, ó. Tamo safe. A gente sabe que os tenontos estão por aqui, ó. E provavelmente... Os tenontos viraram o Taptor, véi. Que isso? Tenontosauro alpinista, véi. Subindo a árvore. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Ai, mordi. Vamos ver o que a gente tá... Não foi acertado. Vamos pegar o... Ai, mordi. Beleza. Eu fui? Fui. Caraca, esses tenontos estão sinistros. Vou tentar saltar num deles. Ah, quase. Não consegui saltar. Beleza. Passar aqui embaixo. Os caras tão nervosos, galera. Tão nervosos. Ih, vieram todos os tenontos agora. Por que tanta violência, rapaz? Ó. Não. 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 Ah, foi acertado de novo. Nossa, eu tô muito ferido. Vou voltar agora? Vambora? Vambora. Os tenontos estão tudo atrás de mim. Os tenontos estão boladaços com a gente. Tá, vamos fugir daqui. Sério. Tô indo embora agora. Vamos sair daqui porque eu tô vendo que tá complicado. A nossa vida tá difícil. Os tenontos não tão deixando a gente ficar de boa. Que barulho é esse, véi? Acho que é o piteira que tá seguindo a gente. Ele quer nosso pedaço. Tá, vamos tomar água. Ah, não. Cara, que susto. Eram pássaros. Tá, tá tranquilo. E tem um tenonto ali, ó. Olha o tenonto ali. Passou correndo pra lá. Beleza. Vamos seguir o rio aqui e nos afastar. Porque tenonto adulto com luta sozinho é difícil caçar, galera. Muito difícil. Vou até me lamassar aqui um pouquinho. Vamos lá. Aí, pronto. Ó, saiu aqui. É porque eles estão perto, tipo, da floresta. E aí sai um monte de pássaro, às vezes. Pronto. Tamo tranquilo. Vambora. Vamos seguir agora esse rio. Eu ainda tô correndo. Já faz um tempinho. E até agora, nada. Na moral. Isso que eu tô seguindo o rio, já faz... Ó. Eu acho que pelo menos uns... Cinco minutos. Mas vamos indo na fé aqui. Correndo. Eu tô cansadão. Deixa eu ver como é que eu tô. É, tô me recuperando ainda, né. O bom seria a gente deitar, na verdade. Tá, mas tudo bem. Vamos indo. Ali na frente já tô vendo a barreira. Então é provável que daqui a pouquinho a gente já não consiga mais avançar correndo. E ela tá próxima até, ó. Relativamente próxima. Eu acho que eu vou fazer uma pausa aqui. Peraí. Aí. Pra tomar um pouco de água. E o piteiro... Será que o piteiro tá me seguindo? Tô! O piteiro tava me seguindo, velho. Eu achei que ele não tava. Eu achei que ele tinha ficado com os tenontos. Gostou de mim, ó. Esse sim é amigo piteiro. Acho que ele vai tentar passar aqui de novo. Ele tá pescando, eu acho. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Ele vem aqui, piteirinha. Vem aqui. Ali, ali. Ah! Não rolou. Ele vai pousar? Ah, não. Só deu um rasante ali mesmo. Caraca, velho. Ó, tá indo embora agora. Não, ele vai... Ah! Coitado. Vamos deixar ele. Vamos correr. Ele vai ficar seguindo a gente, eu acho. Ou não, né? Sei lá. Eu estou me recuperando aqui agora. Vocês podem ver, ó. Tá subindo ali. Tá indo. E... Pelo que parece, o piteiro abandonou a gente. Não quis mais saber. Tô até triste aqui, ó. Muito triste. Mas... Tem uma outra novidade. A gente não encontrou ninguém mais. Sério. Tô seguindo o rio aqui. Tô até já... Eu acho que eu já tô recuperado. Não, ainda falta um pouco. Mas a gente não achou ninguém. Estamos sozinhos aqui. Isolados. Por isso eu vou brincar do barro, né? A única coisa que a gente tem aqui de amigo. O barro. Aí, ó. Boa. O piteiro não vai vir mesmo? Eu achei que ele ia vir, velho. Eu achei que ele só tinha brincado de ir embora. Mas não. Foi embora mesmo. Tá. Vamos seguindo aqui. Continuar. Eu vou ficar correndo, né? Vamos ver se a gente vai... Qualquer coisa eu entro no meio da floresta. Não tem problema. Eu paro de seguir o rio aqui. E vou pra aquele território dos utas, sabe? Que é aquela pedra gigante pontuda. Então, dá pra ir pra lá, de repente. Bora! Galera, eu corri tanto que vim parar aqui na praia. Olha só. Chegamos aqui. Pelo menos agora a gente sabe que o território dos utas está próximo. Tá bem lá, ó. Podemos seguir a praia aqui. Vou dar uns gritos. Vamos ver se tem algum... Uta Raptor na redondeza. Eu também já me curei. Já, já me curei. Estamos safe. Vou dar mais alguns gritos aqui. Até agora nada por enquanto. Mas, não podemos perder a nossa esperança. Eu estava pensando aqui enquanto estava correndo. Imagina se tivesse um mosasauro aqui, sei lá. Ia ser muito louco, né? A gente pulava aqui, ó. E, caraca, já era devorado por um. Ou puxado, né? Pra baixo. Ó, piteira ali, ó. Caraca, velho. Achei que ele tinha parado de perseguir a gente. Eu acho que ele só tá voando de boa mesmo. Por toda a ilha. Tá, mas vamos seguir correndo aqui. Vambora que eu quero procurar aí os nossos amigos utas. Se tiver. E esta é a dancinha da comemoração por a gente ter conseguido chegar aqui no... Caraca, velho. Qual me afoguei aqui agora? A gente ter chegado aqui no pântano. Um trabalho! Ih, rapaz. É um tenontossauro que está passando aqui próximo da gente? Eu acho que é, ó. Tá indo pra lá. Eu acho que ele tá fugindo dos utas. Do grupinho do euta que deve ter por aqui. Ó, cruzou. Foi pro outro lado do pântano. Sorte dele que não tem deino. E se tivesse deino aqui no pântano, já era pro menino. No final das contas, eram dois tenontos, na verdade. Mas, bom. Pelo menos eu tô chegando aqui agora, ó. E... Perfeito. Conseguimos chegar? Vambora. Vamos se encontrar com esses utahaptors. Um tá por aqui, ó. Cadê o outro? Ué? Tinha o Frost que tava por aqui? Vou dar mais um grito. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Hum, beleza. Temos um aqui. Tem outro aqui em volta? Não. Tá, tem a raíça pra lá, ó. O raíça. Aê, manda amizade. Amigo, amigo, amigo. Aqui, ó. Aê, se encontramos. Muito bom. Olha só. Maravilha. Achamos uma família de utahaptores. Eles estão aqui, ó. Dancinha, dancinha. Dancinha. E olha só, tenontossauros aqui na nossa frente. Vamos tentar caçar eles. Aqui, ó. Aê, ó, boa. Aê, mordi. Me acertou? Não, não me acertou. Ih, caraca, velho. Nossa, quase pegou. Eita. Deixa eu correr pro meio da floresta porque eu tô cansado. Caraca, vem um tenonto atrás de nós aí do nada. Não tem necessidade, isso. Vamos voltar pro ataque agora. Ali estão eles, ó. Tão mordendo. Deixa eu ver qual tenonto tá mais machucado. Vamos visualizar. Tem esse aqui, ó. Ó. Esse aqui tá machucadão, parece. Aí, mordi. Vamos lá, vó. Aí, mordi. Eita. Eu tomei? Não, não tomei. Esse aqui tá ferido, ó, correndo. Ué, cadê o outro? Tem esse outro aqui. Deixa eu ver como é que ele tá. Não, ele tá de boa. Tem que ser aqui lá mesmo. Vamos atrás. Cadê, cadê, cadê? Cadê, pessoal? Cadê o senão? Ah, estão fugindo ali, ó. Não, agora complicou. Complicou? Mordi. Dei uma mordida nele, pelo menos. Ou pra cá, será? Será que eles cercaram ou desistiram? Pode ser que eles tenham desistido. Tamo indo, galera. Tão se aproximando. Os outros mediantes. Ah, eu acho que desistiram. É, desistiram, pessoal. Então, me chamando de covarde. É, infelizmente, estão desistindo. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, vai no sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais. E... Tchau. Fui. Vou brincar, né? Eu vim aqui com eles. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto